E eu não consigo andar, por que? Por que eu tô desesperado? Tio! Me tira o espalo! A gente não tomou isso? Nossa, o cara tá... Vocês estavam pedindo bastante pra eu trazer vídeo de Warzone... Mano, eu nem tinha percebido, mas já faz 5 meses que o último vídeo que eu fiz de Warzone... E é, a última vez que eu joguei foi lá basicamente, tranquilo. Caiu logo no meio de todo mundo aqui, Solo vs Trio. Tem maluco em cima de mim. Nossa, eu só quero a carozinha, carozinha... Carozinha, respec! Ah, beleza. Nossa, essa foi a partida mais rápida de tudo. Acabei de cair, tranquilo, tranquilo. É, é. Começou como top. Até que ficou interessante esse mapa. É bem pequenininho, dá pra ver ele inteiro daqui de cima. E tem essa animaçãozinha no começo, que explode ali o meio. Em falar em meio, eu vou cair... Cair lá. Todas, 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 todas. Só vem... É, não tem nenhuma arma aqui. Passou muito rápido. 5 meses em que eu fiz o último vídeo de Warzone. Beleza que, né? Não tinha condição de jogar daquele jeito. O meu jogo caindo pra 35 FPS, viu? Do nada. Mas agora tá rodando tranquilo, velho. Agora tá... Às vezes caiu pra 55, assim. Beleza. Eu ia falar que eu não sei como esse cara não me viu. Só que eu não vi ele também. Então, é. Não, não se vimos. Ele tava com uma 12. Se eu tomasse uma, já era. Inimigos, espera. Deixa pra... Certo. Inimigo. Nossa... Que recoil é esse, cara? Eu nunca usei essa arma. No Cold War, minhas armas, assim, fora sniper e, sei lá, alguma das pistolas, tá tudo level 0, tá? Se tiver, no máximo, level 2, 3 que eu peguei do chão alguma hora. Mas eu não cheguei... Não cheguei a jogar de... Com outras armas no Cold War, que não seja sniper, assim. Caraca. Eu vi o teammate dando hitmarker nele, eu... Eu meio que parei, porque eu pensei que ele tinha caído. É... Velho, ele acertou um tiro da hora, mano. Na moral. Acho que foi de cara, né? Boa, velho. Boa, boa. Você jogou bem. Daqui a pouco o cara volta me encomendo. Eu joguei umas partidas aqui nesse mapa e... Eu não sei. Tá meio difícil de eu conseguir pegar muita kill. Eu meio que não sei pra onde eu vou. E nesse modo, eu acho que as partidas duram o quê? No máximo 10 minutos, né? Tem menos players, etc. Mas... É. Com o tempo, eu vou acostumando a jogar Warzone. Deixa eu descer pra cá. Tem um time nessa casinha, se eu não me engano. Parada desse... Ah, não dá pra comprar o EV. Beleza. Jurei que dá. Vamos... Eu sou tão noob, velho. Que eu não sei nem o preço das paradas. Acho que tem um cara aqui em cima. É. É agora que eu faleço. Tabelinha. Ele tá aqui em cima mesmo. É. Cadê teu time? Eu meio que não sei o que eu faço nesse final de ano. Eu tava pensando em fazer alguma coisa com o pessoal do Discord lá. Inclusive, se vocês não são membros lá do servidor do Discord, entra lá. Vamos, pera então. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Meu Deus. Ah, consegui. Caramba, eu pulei por cima do cara, quase. Ah, é. O teammate bateu em mim, velho. Deixa eu pegar aqui. Só deixa eu atirar no pé. Isso. Acho que eu vou pegar um EV aqui. Ega. O ruim desse modo é que, basicamente, você tem que ficar invadindo casa por casa pra pegar as kills. Aí vai eu de pé, então. Uau, eu vou matar todo mundo. Ai, meu Deus. Não tem Red Shock. Eu não consigo ver. Eu tenho que compensar um pouco mais, né? Eu acho que a velocidade de bala... Ai, caramba. Beleza. Meu. Ai, velho. Ai, caramba. Não revive não, não revive não. Deixa eu ficar aqui pensando. Nas besteiras que eu faço. Porque eu tô tentando falar um bagulho e... É. Eu esqueço que eu tô no Warzone. Quer ver que meu time vai morrer também e perder a partida por causa da... Por causa dessa bobeira. Yep. Ai, caramba. Pior que eu tava indo bem até. Relaxa, relaxa. Relaxa que é nóis. Eu tava pensando em, talvez, fazer alguma coisa com o pessoal que estiver lá no servidor, etc. Ficar em calma com vocês. Virar o ano lá, talvez. Meu Deus, quanta gente aqui. Se tiver alguma coisa, tem aviso lá no server. Eu desci, mas eu vou voltar, mano. Na moral. Só porque vocês não estão deixando contar o bagulho direito. Soltar um strikezinho aqui. Eu acho que tem um cara aqui em cima. É engraçado como o Warzone é novidade pra mim. Caraca, o recolho... O recolho dessa LMG é pra baixo. Ai, beleza. Nossa, eu brisei. Dava pra mim ter começado a rever antes dele. Brisei. Legal, agora. Mas dá pra voltar, né? O time a gente tá num helicóptero. Tudo bem. Nada fora do comum. Mas é, como eu tava falando, é engraçado que o Warzone, depois de todo esse tempo, ele tá sendo uma novidade pra mim. Porque só agora eu tô conseguindo jogar de boa. Aí, mais pra frente, conforme eu for jogando, assim... Eu não vou jogar muito, mas conforme eu for jogando, eu vou separar alguns highlights e fazer um vídeo de highlights só de Warzone. Beleza. Eu tinha feito uma classe com a térmica. É, esse daqui... Mano. Que... Velho, não é assim no... Pelo menos que eu me lembre, ela não é assim no Cold War. Olha. É... É. Vem com cinco balas no pente. É um hit em cada. É dois tiros de sniper pra quebrar o escudo, só. Eu esqueço disso, velho. Ó, fica bonita assim mesmo. Ai, meu Deus. Eu tenho um problema pra dar reload na... Ai, velho. Por que não? Ai, ai. Eu vou... Em cima dele. Eu não aguento mais. Esses caras estão pegando. Tá. É, velho. Isso aí, mano. Tinha uma cordinha por aqui, não? Eu tô na casa errada. Cordinha que eu digo aquelas de... Sub. Acho que a gameplay desse cara só não tá mais avançada do que a minha, né? Porque ele... Simplesmente eu não consigo encontrar player o suficiente pra... Matar. Ai, o cara tá aqui. Vai, ele pulou? What? Não, acho que o teammate matou ele. Ah, não. Matou agora. Subi aqui à toa. Muito bom, velho. Mais uma... Mais uma kill que não vai contar. É. É a última bala ainda. Eu derrubo os caras e o teammate revive. E, é. Deixa eu até rushar por aqui. Top 10 super intenso. Ah, é. Ainda que eu fui roubado. Nem pra me pegar mais uma killzinha, pelo menos. Ah, mano. Tô triste, velho. Por quê, cara? Banheira. Ah. Ah, acho que... Beleza. Ah, quer ver que o cara vai morrer pro gás ainda, pra acabar do jeito mais... Mais pra frente, como eu tinha falado, eu faço uns videozinhos de highlights do Warzone. Isso daqui, só fiquei derrubando uns caras, né? Mas foi de boa, no geral, eu tô feliz que tá rodando tranquilo o Warzone, sabe? Então, vai dar pra fazer mais vídeos e vai dar pra eu acostumar a jogar melhor, etc. É isso, mano. Feliz Natal. Não sei que dia que esse dia... Não sei que dia esse vídeo vai tá saindo, mas... Feliz Natal aí pra vocês. E aí E aí Tchau.